Rapaziada, bom dia, estamos aqui no Ferribolt de Santos, vou falar abaixo, vou ver o Ferribolt aqui, na puta da praia, eu não sei se pode né, provavelmente não possa né, não tem ninguém pescando aqui, tá vendo, olha o spot que eu achei aqui, o jamaré tá cheio, tá chegando a balsa do barulho já pra cá, eu vim aqui ó, tem esse camarão, camarão, vou jogar, vou pegar, guarde aí que eu vou jogar, segura aí. A cabeça e o rap, ali a cabeça e o rap, ali a cabeça e o rap. Aqui eu vou pegar tipo um robalo, peixe-espada, alguma coisa assim. Ou até um caranguejo que fica assim, dá pra pegar caranguejo. Caralho, acredita, que liga. Olha ele brigando aqui ó. Aí ó, olha o homem bagre aí ó, pegou um tucunaré, mano, olha o homem bagre aí ó, olha o homem bagre aí ó, olha o homem bagre aí ó. Aí rapaz, calma, calma aí. Aí ó. Má trincheira rapaz, mini tubarão, má trincheira ó, dá um beijinho nele jove. Eee, dá um sorrisinho, pô, eu te fudei, parado 1, hein? 1 a 0, hein? É, aqui é proibidão, maluco É, aqui é proibidão, maluco, pode pescar, né? A meta não é bem. Pra primeira, primeira, puf, peguei Eu acabei de chegar, joguei Porra, maluco Eu fico na ponta dos bairros, eu fico 3 horas sem pegar nada Aqui eu peguei na primeira Eu vou gravar em português Vou gravar em inglês Depois eu vou desligar, eu só ligo quando eu pego Eu vou, tipo, gravar 10 tiktok hoje, eu acho Porque tem peixe pra caramba aqui Pelo menos eu farei o que é Peguei o primeiro Se bem que pode ser, ah, pega o primeiro e depois não pega nada Fico 3 horas sem pegar nada aqui, entendeu? Tem uma coisa com os profissionais da Adessa Fiscal da Adessa, tá aí Só mirando pra lá Ah, olha aí que não é mais Agora eu peguei Já era, mano Caraca, eu moro tudo, mano Me era tudo Me era tudo, rápido, eu nem senti, ó Fica esperto que eles...